Sofreu 3 derrotas e somou apenas 3 pontos relativos a 3 empates. Para a Oliveirense, equipa que joga agora em casa, aqui com a Oliveirense a ter essa aliciante extra de poder subir à liderança ou voltar à liderança. Boa tarde, pois naturalmente que o jogo é sempre importante para as duas equipas, seja em que contexto for. Mesmo dentro de um quadro geral de dificuldades para criar desequilíbrios, já foi a tensão. E agora atenção, Gonçalo Pimenta, pode fazer o golo e a bola não entra, vai entrar agora, é golo da Oliveirense, marca João Paredes e o golo vale mesmo, é do goleador da equipa e capitão nesta partida. Estava no sítio certo para só ter que encostar, marca o décimo primeiro golo. Parece-me que a finalização ali, o Gonçalo Pimenta não tenta fazer um passo. Creio que esta assistência é involuntária. No acesso à equipa principal, voltou ao Vitória, onde esteve até à última época. Aí está o rebate de Ruben Neves, o desvio e a bola sai perto do poste. Bola a desviar ainda num jogador da Oliveirense, eu creio que estava o Nuno Silva. O corte de Tiago Duque. Olha a sobra para o Atara, ficou pior ali. Um choque de cabeças. E agora perde o Atara, a Oliveirense ataca com muita gente. Bola para a zona central, para o Luizinho. E atenção à quantidade dos jogadores, agora dois para a mesma zona. Duarte, Duarte, Paredes. Perde ali o ângulo de remate, ainda tenta com o pé esquerdo. E a Oliveirense perde uma grande possibilidade num contra-ataque com superioridade numérica, com muitos protestos junto ao árbitro dos Homens do Montalegre. A mudança do Oleiros para a Oliveirense. Agora atenção a esta iniciativa, com o árbitro a interromper e a mostrar o segundo amarelo para Vítor Rocha. Atenção que a Oliveirense, aos 66 minutos, fica reduzida a 10 elementos. Não, não foi um momento feliz do Vítor Rocha. É aquele momento em que não se lembra, no momento, a tendência é tentar travar de imediato o contra-ataque. E mesmo tendo o primeiro cartão amarelo, estava ali também o Fábio Pereira, o treinador da Oliveirense. Mais um cruzamento, atenção, André Martins, o remate e a bola no poste. Grande oportunidade para André Martins, ainda vai tentar insistir a Angola. Aí está, o Alegre continua a ameaçar o empate. É mais uma iniciativa do Tiago Oliveira. Excelente a recepção e a rotação do André Martins. Tentou o desvio a Babassó. A bola acabou por desviar apenas nos jogadores da Oliveirense. Agora Papalele consegue aqui colocar em Ruma Neves o remate à defesa. Ainda há insistência e o golo. Marca Babassó, mas há fora de jogo, assinalado ao senegalês. Momento de festa e ao mesmo tempo de desespero, ou pouco depois, já ultrapassados os seis minutos de compensação. Pé esquerdo, bola para a zona de Luan Sérgio. O corte de Filipe Maio e falta ofensiva. Termina a partida, apita Sérgio Galho Oliveirense com muito sofrimento.